Se inscreva no canal Moisés CDs Divulgações e ative as notificações. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar, precisa desse amor de voltar. Hoje eu tive uma consulta convidente, procurei pessoas que mexem com tarô, a carta amante me deu a notícia doa, e você ainda volta a ser o meu amor. Acende velas pra os santos que me favorecem, vou à igreja aos domingos pra falar com Deus. Já não perco mais os cultos da minha rua, tenho fé que seu amor ainda vai ser meu. Eu parei de frequentar o bar, a balada eu deixei pra lá, eu tenho medo de perder você, medo de perder você. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar, preciso desse amor de voltar. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar, preciso desse amor de voltar. Eu parei de frequentar o bar, a balada eu deixei pra lá, eu tenho medo de perder você, medo de perder você. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar, preciso desse amor de voltar. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar, preciso desse amor de voltar. Eu vou fazer promessas. Eu vou fazer promessas, eu vou jogar no lendas do afundir, até o teu amor de voltar.